E olha só esse flagrante, um veículo dos Correios ficou completamente destruído em um incêndio no bairro São Pedro, em Valparaíso. Me dá as imagens. Olha as imagens que foram feitas aí com o uso de um celular, mostrando o momento que esse carro começa a ser atingido pelas chamas. De acordo com a PM, um funcionário tinha acabado de fazer uma entrega. Ele entrou no furgão, tentou dar a partida, mas o veículo não funcionou. Na sequência, as chamas se alastraram na parte da frente. O entregador conseguiu sair a tempo, por sorte não ficou ferido e um caminhão-pipa da prefeitura ajudou no combate às chamas. A gente entrou em contato com os Correios que informaram que a carga não foi danificada. O veículo já foi substituído e segue na operação de distribuição normal na cidade.